Tô com o Espeio A vimwari que escacarencada da... Não vou pegar a sua mano, não. Você tá gripado escacarencando. Tô com o Espeio para nós butar. Tô com o Espeio... peraí, tô com o Espeio... Tô com o Espeio... me diga... tô com o... Tô com o Espeio para nós butar. Tô com o Espeio... Tô com o Espeio... tô com o Espeio para nós butar. Tô com o Espeio... Tô com os pênis. Trouxe ou não trouxe? Vou botar? Ô caramba, tu tá escarrando que nem um moleque. Aquela criança das agentes não. Vamos botar, vamos botar. Não, fica aí, fique. Vamos botar? Bota ou não bota? Trouxe ou não trouxe? Não bota, né? Meu filho acha que é o trouxe? Não bota. Meu filho acha que é o trouxe? Não bota, né? Avaria, tá tendo aí aquela criança da agente. Não bota, não bota. Hein? Bota, bota, bota. Vamos botar. Então eu vou ver. Vai, vai. Vai ver? Não, socorro. Tem 10 dias em casa. Tem 10 dias em casa. Vixe! Eu vou ver agora. Eu vou ver, eu vou ver. Vai trazer a chave pra cá. Vixe! É? Eu vim botar... Eu vim botar... Isso aí, né? Isso aí, né? Eu vou ver. Vai. Eu quero que tu quebre a safona. Eu quero que tu quebre a safona. Eu quero. Até que eu te enxergo pra mim só. É meu trem. Vai. 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 Agora aqui é topado. Agora aqui ficou top, hein? Truxo ou não truxo? Vai. Por que tu vai tomar isso? Olha o ponto que está bando na praça. Quem? Não está bando na praça. Não, não está. Olha, é um milhão, né? Quatro milhão. Ele tem que ver esse dinheiro não, né? Quanto já se espera? Porque as casinhas é trazer café pra eu. Claro que puxa. É trazer café pra eu. Olha lá. Quem mais gosta... Cadê meu trem, cara? Cadê meu trem, cara? Olha ele aqui, olha. Nós bota, nós bota aqui. Vamos botar aqui. É matulão aqui. Vou pintar pra deixar bonito. Vou pintar aqui. Vou pintar aqui. Vou pintar aqui. Vou pintar. Meu filho está gripado. Vou pintar, vou pintar. Vou pintar. Vou pintar. Vou pintar. Vamos, vamos. Você está doido. Bora pintar. Bora pintar a sanfona do sanfoneiro. Eu trabalhei pra Amazônia. Trabalhei pra Amazônia. Pra Amazônia, ajeitando sanfona, pintando. Vai pintar ela? Não tem a sanfona de Amazônia. eu pintava tudo sei não só sei que é assim ó olha eu vou pintar agora não pegue nela não vou quer que eu pintar a costura aqui que você costurou espia a costura de novo dele ó galera ó ó a costura olha até embaixo né olha a diferença que fica galera ó não fica bonita fica original ó rejó aí ó tá ficando bonito rejó tem gente gente feia vai pintar toda aqui aonde aqui quer eu pintei isso vai pintar aqui dá som dá vai dar som vai dar mais som pode pintar vai dar mais som pode pintar dá mais som dá dá na hora olha a mazã vê fica besta com nós isso é que tu quer isso galera a preocupação de francisco tudo dinheiro é por causa desse ferro aqui ó só por causa disso ó tira tira o lado de baixo logo vira para cá vira vire do lado de cá sim aí né né pode pintar super recuperação né vire vire pro outro lado vira agora vire sem assim isso mas vai pintar mais pronto vai pintar mais aqui aonde aqui não abraça ela não senão vai pegar a sua camisa pinta aqui é aonde aqui pinta aqui também ó pinta o que pinta aqui também para ficar nova pinta onde aqui aqui aí sim pode pintar pode pintar pode pintar as palecas também palecas pode pintar as palecas quer que eu deixe nova deixe pode deixar isso daqui tudo pode pintar se afasta um pouquinho aqui pode pintar todo respeito a brusa do imperial pode pintar pode pintar e essa logo aqui ó que é a logo da minha firma pode pintar lá a origem dos piu vamos uma festa de milhão né vamos nós vamos mande um abraço aqui já que o silva tem ou não tem vai arrumar até uma mulher para você lá um abraço já que o silva dia 21 vamos para o carro né vamos vamos não quero levar dinheiro cara é não já que o silva é rico é rico já que o silva é rico já que o silva dá uma bufa sai dinheiro é já pintei já filho não já tá bom já tá pintadinho já tá pintadinho já tá pintadinho já tá em riba até em riba aonde não bota o dedo não já pintei aí e eu já pintei vai pintar aqui agora ficou bom hum 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 isso até o ferro vai pintar mais o fone pronto ó vai pintar mais não já tá bom já já que tinha aí que ela já que sou silva tem ou não tem vamos na casa dele né vamos lá já vi ele mora muito longe é muito longe ele nunca vem olhar pra eu é que ela já vi é de jeito vai vai gostar aqui ó ela já vai ver é um me rico né me rico não é pobre não é rico ó eu quero pintar aqui ó ó pinta o que francesco no peito pinta o que vamos ver vamos ver pera pera temos loca loca ó e agora ficou bonito agora vai dar uma sanfona falou o dedinho e comprou eu não comprou vamos ou não vamos theni vai comprar sanfona dedinho vai comprar sanfona de que aquele moco ainda é vivo é ela no mil teatro ele ainda toca aí toco ou não toca diz uma coisa ó vamos virar em sua casa ou ajudar você nós tamo trabalhando né no dia cavar o barro duro da mulher dia vinte e um dia vinte e um é lá? é a máquina não cavando lá? é a máquina não cavando lá? é a máquina não? eu? é a máquina não estourou a mão todinha se você fosse ia cavar buraco também é máquina faz barragem faz tudo isso mas lá se uma máquina entrasse lá mas não entra não olha lá pinta essa aqui ó pinta essa aqui ó pinta o que cara lambida? pinta essa frente aqui já tá pintado pretinho? não não tudo pretinho galera o rejuvei quando rejuvei não é lá? o rejuvei vai achar buraco? aquela visita vinha ia dar um dia visitar ele? na silene? mora em são paulo é? raiz abé? vai trazer quanto dinheiro pra eu? é o que? vai trazer quanto dinheiro pra eu? vai trazer quanto dinheiro? graças a deus! tu quer pra que dinheiro? tu quer dinheiro pra quê? tu vai comprar calcinha pra você? se tu tem já lá? aquela pista de gás não é grana não é? a pista é grana? você viu as carreiras? tem mais carretas tem carretas não para nós aquelas carretas é caras é caras? é caras? não, trato mata e vende? mata? o rejuvei lá em sua casa hoje? sim? por que não fosse pra você? aqui não tem casa pra vender não né? aqui não tem casa pra vender não o rejuvei disse que vende a minha casa mas não tem casa aqui não, mano é o rabo dele o rabo dele o rejuvei vai vender o rabo dele pra assistir isso pintar o rejuvei? não, já pintei tudo já não, já pintei tudo teve uma mulher eu vi, eu vejo os comentários, cara olha, olha a banaleira é ou não é? dia 21? lá tem piscina, lá tem piscina? tem o homem é rico, né? já que sou silva? sim ali é rico! ele tem catu pra vender? tem ou não tem? pra vender ou compra? sabe que eu posso comprar? você compra? você tiver dinheiro, ela compra pra eu? compra ou não compra? você tiver dinheiro, compra né? se tiver dinheiro compra, né? tem que um catu é baratinho, um catu não é lá olha lá naquela fazenda anda ou não anda? aonde que tu vai ver lá? quer que tu vai ver lá, Francisco? olha que tu vai ver lá, Francisco? olha que tu vai ver aqui pequeno, né? anda ou não anda? olha que negócio não vê lá olha galera, olha, teve uma mulher que disse, Alã, você nunca mais mostrou as plantas que você plantou? eu não vou direto, porque está chovendo, né? tá chovendo, graças a Deus, né? Alã, diz uma coisa, eu também não tenho sabido tá uma benção, viu? Alec, né? Estou em taba Olha o outro aqui Olha o outro aqui Olha a galera Isso daqui tem 5 pernas Eita, nasceu umas pernas Eu tenho que aparar umas pernas E essas daqui eu vou puxar para cá E abrir para ficar aberto Ficar tipo uma taça Tem ou não tem? E aqui está o pé de temoia Eu não estou botando água não Porque está chovendo Quero que está aguando Olha o teu menino Deixou muito Já ajeitei a safona Vamos botar mais Agora vamos embora Eu tenho que fazer Vou sim Agora deu bom Olha galera o pé já temoia Acaba sem pé de dentro Olha o tamanho de pé de temoia Olha 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 o tamanho do bicho A mulher diz Cadê ela Na plantação Aí ó Plantação sem dó Já era para nós ter plantado Era logo no começo Logo Assim que nós fizemos a casa Já estava Nós já tínhamos Colhido já Mas sempre é tempo de plantar Nunca é tempo Da gente se arrecramar Fica arrecramando Não precisa não O cabra tem que plantar Ah era para eu ter plantado Mais tempo Não Começa a plantar hoje Para mais tempo da frente Você colher E é só o ouro Um abraço galera Fique com Deus Aqui já pintei a sanfone de Francisco Ficou primeira de luxo Valeu Tamo junto Aqui já pintei a sanfone de luxo Aqui já pintei a sanfone de luxo